Galera, é o seguinte, vamos voltar aqui para a polêmica envolvendo a quarta divisão. Nós já mostramos aqui os lances, os gols de Tocantinópolis e Anápolis. Vamos mostrar o dinheiro agora. E agora nós vamos mostrar o seguinte. Opa! Em Juiz de Fora, antes do jogo, antes do jogo, Tupi e Itumbiara, o técnico do Itumbiara, Vitor Hugo, revelou que o clube estava mesmo mandando dinheiro para o Tocantinópolis. Vamos ouvir o Vitor Hugo. Eu sei que o nosso presidente está mandando dinheiro para o Tocantinópolis. Então, você gratificar uma equipe para ganhar o jogo, acho que isso aí não tem nada que impeça. Claro que tem o que impede, é você dar para o adversário perder. Bom, deu para ouvir aí? Vamos repetir de novo. Vitor Hugo, a entrevista foi feita para a Rádio Globo de Juiz de Fora. Esse era para ter sido mandado embora. Antes da partida. Não sei se foi, mas foi uma invenção de valor, hein? Antes da partida, né? Ele falava sobre isso, né? Ele confiava que o time dele ganharia, mas não ganhou e dependeu do Tocantinópolis. Mas o presidente mandou o dinheiro para o Tocantinópolis. Quem disse foi o técnico do Itumbiara. O Vitor Hugo, entrevista à Rádio Globo de Juiz de Fora. Preste atenção aí. Eu sei que o nosso presidente está mandando dinheiro para o Tocantinópolis. Então, você gratificar uma equipe para ganhar o jogo, acho que isso aí não tem nada que impeça, né? Claro que tem o que impede, é você dar para o adversário perder. Bom, na quarta-feira, na quarta-feira, que antecedeu ao jogo, quarta-feira da semana passada, no programa Café com Bola, da Rádio São Francisco de Anápolis, o apresentador e chefe da equipe, Miguel Skeff, conversou com o técnico do Tocantinópolis, o Pedro Mendes, se eu não me falo a memória, o nome dele é Pedro Mendes, técnico do Tocantinópolis. O Miguel Skeff perguntou ao Pedro Mendes se ele já estava recebendo alguma grana do Itumbiara. O Itumbiara mandou o dinheiro, mas essa entrevista que a gente vai mostrar agora foi feita na quarta-feira. Você já recebeu alguma grana do Itumbiara para fazer jogo duro contra a Anápolis? Entrevista feita à Rádio São Francisco de Anápolis, do programa Café com Bola, com o Miguel Skeff. E olha o que o técnico do Itumbiara falou na quarta-feira. Do Tocantinópolis. Aliás, do Tocantinópolis. Obrigado, Rolinho. Vamos lá, Pedro Mendes, o técnico. Com relação a essas premiações, claro que nessa reta final, sempre aparece alguma coisa, alguma motivação. A gente não pode negar que no domingo passado, nós recebemos uma gratificação da Anápolis para poder também vencer a equipe do Itumbi. Foi oferecido um valor, a equipe ganhou, fez a nossa parte. E claro, se vier alguma coisa, algum oferecimento, nós vamos fazer a nossa parte. Porque a parte nossa no futebol é a gente brigar por resultados, brigar por conseguir vencer as partidas e brigar. Claro, como nós não temos mais chance de gratificação, pelo menos terminar o campeonato de uma forma honrosa. Bom, você viu aí, primeiro nós mostramos o técnico do Itumbiara dizendo, o nosso presidente está mandando dinheiro para o Tocantinópolis. E agora o técnico do Tocantinópolis disse, recebemos dinheiro da Anapolina na semana passada. E deu certo, o Tocantinópolis acabou ganhando do Tupi. Vamos botar de novo, o de novo técnico do Tocantinópolis, em entrevista à Rádio São Francisco de Anápolis, na quarta-feira. Com relação a essas premiações, claro que nessa reta final, sempre aparece alguma coisa, alguma motivação. A gente não pode negar que no domingo passado, nós recebemos uma gratificação da Anapolina para poder também vencer a equipe do Tupi. Foi oferecido um valor, a equipe ganhou, fez a nossa parte. E claro, se vier alguma coisa, algum oferecimento, nós vamos fazer a nossa parte. Porque a parte nossa no futebol é a gente brigar por resultados, brigar por conseguir vencer as partidas e brigar. Claro, como nós não temos mais chance de gratificação, temos que terminar o campeonato de uma forma honrosa. Bom, olha só. O Tocantinópolis não merece que eu continue no programa. Não, mas eu mereço, Rolim. Eu mereço, Rolim. Não, volta aqui, Rolim. Rolim, volta. Ah, vergonha. O pessoal de casa merece a Tocantinópolis. Não tem só que punir o Tocantinópolis. Não tem que acabar com esse time. Não tem que acabar com o Tocantinópolis. Senta aí. E é o seguinte, e o técnico da Napolina, pós-jogo encerrado ontem no Jonas Wart, depois do Caicai, ele também falou. Vamos ouvir o técnico da chata, como é conhecido a Napolina. Eu acho que a CBF deveria ver isso e tirar a vaga do Itumbiara e da nós, que nós somos verdadeiros donos da vaga. Porque isso aí é uma palhaçada. Por que o senhor houve dinheiro, então, do Itumbiara? Do Itumbiara eu não sei de onde veio, eu não posso falar. Por que você está pedindo a saída do Itumbiara, então? Por que? O único beneficiado é ele. Estou indignado, sim. Porque a gente vem para a presenção com os... Aí o torcedor também é indignado com tudo o que ocorreu. Eu acho o seguinte, eu vou dar minha opinião bem rápido aqui, é o seguinte. Mala branca, final de campeonato, isso sempre acontece. Mas o caso do Tocantinópolis, ele extrapolou, extrapolou, né? Você fazer um caicai, você impedir o prosseguimento do jogo. E tem mais, hein? Um detalhe importante. Até três anos atrás, mais ou menos, quando um clube promovia o caicai, ou quando se aplicava a W.O., o resultado era de 1 a 0. Só de 1 a 0. Aumentou-se para 3 a 0, porque percebeu-se que em saldo de gols, um clube poderia promover o W.O. e sair beneficiado, em perder apenas de 1 a 0. Aí o que fez o tribunal? Mudou de 1 a 0 para 3 a 0. E nem o 3 a 0 adiantou. Tem que subir para 6 a 0 esse negócio aí. É, mas um dia pode acontecer de um clube precisar ganhar de 7, aí faz caicai, não consegue. Tem que excluir da competição, Barão. Tem que excluir da competição. Tem que excluir da competição, dá um gancho de 5 anos, aí volta na última série, que daqui a 5 anos eu não sei se ainda vai ser a D, se vai ser a E, a W, a J, e aí volta lá embaixo. Porque é uma vergonha. O Tocantinópolis é a meretriz da Série D. Recebe dinheiro de todo mundo. Você entra no site do Tocantinópolis, na parte de comentário, a gente pode ter até para colocar na tela, e tem lá comentários que eu acredito que sejam de torcedores, ou até de sócios torcedores, de sócios proprietários de Tocantinópolis, porque eu não acredito que alguém que não seja do Tocantinópolis vá comentar numa página interna, dizendo, ah, eu não sei o que a Napolina está reclamando, está provando do próprio veneno, porque ela também deu dinheiro. Então, se um clube está na Série D, para fraudar resultado, ficar recebendo dinheiro dos outros, o técnico acha normal. Ele chama de mala branca. Não é mala branca. Ele chama de motivação, Felipe Rolini. Mala branca também é uma vergonha, mas a mala branca é só para ganhar. Seria o famoso doping financeiro. O que aconteceu ali foi para fraudar o resultado e fazer com que o outro time não ganhasse por mais de quatro gols de diferença. Então, o Tocantinópolis poderia perder o jogo. O Gerencio poderia até nem ter entrado no campo. Era 3x0. Exatamente. Até mais fácil. Então, não é mala branca, não, meu amigo, que eu até esqueci o nome, fiz questão de esquecer seu nome. Tomara que te demita e você não consiga mais vaga de técnico em lugar nenhum. Não é mala branca. O Vitor Hugo. O Vitor Hugo é do Itumbiara, Pedro Mendes e do Tocantinópolis. Pedro Mendes. Essa mala branca pretejou. Legal. Agora, chamar de... Ah, sempre pinta uma motivação. Isso daí, assim, com a naturalidade que o cidadão falou na entrevista, é isso. Esse é o grande problema, não só do campeonato. Esses campeonatos de Série D, Série C, né? Isso está vindo à tona para a gente agora, graças ao Twitter, né? Graças às rádios, né? Que se comunicam, mandam material para a gente. Há muito tempo atrás, eu duvido, eu duvido que a mesma coisa não aconteça. Isso acontece. Isso sempre aconteceu. Aconteceu há muito tempo. Estamos tendo a chance, né? De ter isso mais à tona, graças ao Twitter e, claro, à internet, que acelera um pouco o processo. E ainda bem que a gente está levantando essa bola aqui no Esporte Interativo, porque isso não é normal. Você falar de mala branca como motivação, isso não existe. Isso é suborno. Mala branca, motivação, isso não existe. É suborno. Cadeia, ó. Cadeia. É isso que tem que ter. Esse tipo de fraude, Baran, não acontece só na quarta divisão, só no Tocantinópolis, tá? O desabafo, ele não é direcionado. Isso acontece no Brasil. Isso aconteceu com o juiz Edson de Carvalho, que foi preso. Não está mais preso, mas, enfim, isso é outra história, né? Isso é outro problema que a gente tem. Isso acontece fora do Brasil. Isso já aconteceu duas vezes em pouquíssimo tempo na Itália. A Atalanta começou o campeonato italiano, o Baran, com menos seis pontos. Isso acontece no campeonato inglês. Isso acontece em amistoso FIFA, um amistoso que a Bolívia foi jogar lá na Eslovênia, lá não sei aonde, esqueci onde é que foi, que viram que o juiz tinha combinado o resultado em razão de casa de aposta. Então, isso acontece em tudo quanto é lugar. Liga dos Campeões, o Fenerbahçe foi excluído. Sim. Da Liga dos Campeões. Agora, não é porque acontece em todo lugar que vai ser normal. Tem que ser tratado com a devida urgência. O campeonato não pode continuar enquanto esse assunto não estiver resolvido. E a punição tem que ser muito severa, Baran. Eu sei o seguinte, que a Napolina tinha o direito de jogar mais 20 minutos e fazer o gol. O tribunal tem que anular esse jogo. Concordo. Ou mandar jogar o período restante. Ou mandar jogar o período restante.